Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês motos aqui no Minecraft Pocket Edition Sim galera, hoje eu trago pra vocês esse vídeo muito bacana né, onde vamos ter motos no Minecraft PE Então já clica aí no like e se inscreva no canal se ainda não forem inscritos E galera, lembrando, se vocês perderam os vídeos que tivemos hoje, não esqueçam de dar uma conferida que só tem vídeo fera Bom, pra vocês conseguirem ter motos no Minecraft PE é bem simples A única coisa que vocês vão precisar é tá baixando o addon que vai tá aqui na descrição E esse addon vai tá adicionando 3 motos no seu Minecraft, isso mesmo né E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês pegarem as motos, vocês vão ter que instalar o addon, vir aqui no modo criativo, na parte de espada E vão pegar o spawn do esqueleto, do esqueleto do Eater e também do esqueleto Nomad Galera, daí é só você spawnar e vai tá nascendo uma moto Galera, olha que fera essa moto amarela aqui E pra vocês poderem dirigir elas é só vocês pegarem a chave que tá na parte de semente Aqui ó, vai ter uma chave pra vocês pegarem É só você pegar, montar aqui na moto, segurar a chave E olha isso galera, eu já tô andando de moto no MCP, sério isso aqui é muito bacana mesmo né A mais legal, sem zoeira E a moto amarela, é a melhor moto Porque olha isso velho, ela é amarelinha e tudo mais, muito bacana Também temos aqui a moto roxa galera, olha o spawn do Eater Skeleton Ela também é bem bacana E por último, temos também a vermelha galera Muito legal E eu quero mostrar pra vocês como fica andando de moto no F5 Tá, já tô aqui no F5 e agora vamos dar um rolé aqui de moto no F5 né É só você chegar, montar aqui na sua moto, segurar a chave E olha isso que bacana velho Eu tava montado em outra moto, eu tenho certeza disso Mas beleza, olha eu tô andando de moto Muito legal mesmo no Minecraft PN E pra você ganhar um boost ainda, é só você segurar assim na tela Que olha lá, você consegue andar ainda mais rápido Galera, fala se isso aqui não é bacana né O problema é que a roda é quadrada Mas mesmo assim, sério, isso aqui é muito show de bola Tem como você guardar a moto na sua garagem E também acessar lugares de uma forma muito mais rápido Só utilizando essa motona aqui ó, com uma roda totalmente quadrada Deixa eu mostrar também pra vocês a moto amarela, cadê ela? Pera aí, aqui ó, aqui tá a moto amarela Deixa eu mostrar aqui no F5 Olha que bacana também, mas sem zoeira galera A moto amarela é a melhor de todas Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um vídeo bem bacaninha mesmo Só pra mostrar pra vocês Motos no Minecraft PN E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace Tchau, tchau